Olá pessoal, professor Márcio, vamos falar hoje sobre farmacologia de antiagregantes plaquetários. É um tema interessante, nós vamos tratar principalmente de uma célula em específico, vamos falar bastante sobre as plaquetas, lembrando que as plaquetas são células anucleadas presentes no sangue, que é responsável por coagular, por formar o trombo, impedir que as células do sistema sanguíneo saiam, se extravasem, saiam do leito vascular. Então, o sistema de coagulação sanguínea é um sistema fisiológico complexo e sofisticado, que envolve diversos atores dentre células, não só as plaquetas, mas como as células do endotélio também, vários complexos proteicos, como a cascata da coagulação, os fatores proteicos que estão envolvidos ali, alguns sinalizadores, como alguns prostanoides, tromboxano, são os principais sinalizadores plaquetários. Nós temos também as prostaglandinas do tipo I, que tem efeito negativo na coagulação, ou seja, no sentido de equilibrar diversas proteínas produzidas pelo nosso próprio organismo no sentido de manter o sangue fluido. A ideia do organismo é manter o sangue no estado fluido e evitar as suas perdas para o meio externo. Então, para que isso aconteça, o sangue deve coagular rapidamente quando exposto a uma superfície de endotélio, ou seja, por exemplo, em uma lesão externa, ou até mesmo em uma lesão interna, por exemplo, em uma lesão do endotélio causada pela aterosclerose, o excesso de colesterol impregnado nas paredes do endotélio, pode expor proteínas colagênicas e isso ativar o sistema coagulante. Ou, quando há formação de trombos intravasculares, decorrente exatamente dessa hiperativação, ocorrerá rápida fluidez pelo sistema fibrinolítico, restaurando a fluidez do sangue. Então, esse é o sentido propósito. E os medicamentos, os fármacos, vão atuar exatamente nesse propósito, nesse sentido. Ora, diminuindo essa hiperatividade das plaquetas e do sistema da coagulação, ora, dissolvendo e desfazendo esse excesso de trombo formado. Então, em relação ao trombo, é composto por agregados plaquetários, fibrinas e células vermelhas presas. Podem se formar nas artérias ou nas veias. Por conta da presença predominantemente de fibrina e plaquetas nos trombos, os fármacos antitrombóticos incluem três classes principais. Os antiplaquetários, que impedem a agregação das plaquetas e, consequentemente, a sua ativação. Esse é um grupo que nós vamos dar ênfase. Os fármacos anticoagulantes, que interferem na cascata da coagulação sanguínea. Então, eles atuam diretamente inativando os fatores proteicos da cascata. E aí, nós podemos chamar a atenção para os cumarínicos. Os cumarínicos são os principais agentes dessas classes. E os agentes fibrinolíticos, que diminuem, tendem a fluidificar o sangue, diminuindo os trombos já formados. Por exemplo, todo fármaco antitrombótico pode levar o paciente a um risco de hemorragia. Então, cuidado! Quando falarmos sobre anticoagulantes, nós vamos ver que eles fazem muita interação medicamentosa com outros fármacos. E isso sempre pode levar o paciente a um risco hemorrágico. A gente tem que ficar sempre atento. Então, em relação aos antitrombóticos, nós podemos dividir em três classes principais. As dos anticoagulantes. E aí, eu chamo a atenção para o anticoagulante parenteral. Nós vamos tratar da heparina e dos seus derivados. Esse tem um propósito mais de imediato, de ação anticoagulante imediata, pré-cirúrgica, pós-cirúrgica ou até mesmo no momento da cirurgia. Ele ativa o inibidor natural das proteases anticoagulantes. Eu vou mostrar o mecanismo depois certinho. Os antitrombóticos, ou seja, os anticoagulantes cumarínicos. Aqueles que são usados pelo paciente em casa. O efeito home que o paciente toma durante a sua vida normal. Eles bloqueiam diversas etapas da cascata da coagulação. Aqui nós chamamos a atenção da varfarina. A varfarina hoje é o anticoagulante mais usado no mundo. Os agentes fibrinolíticos, que degradam os trombos formados. Por exemplo, depois de um paciente sofrer algum acidente, por exemplo, cerebral vascular promovido por um trombo. Esses agentes fibrinolíticos atuam mais nesses casos, mesmo em emergência. E os agentes antiplaquetários, que basicamente são dois grupos. O ácido acetilsalicílico, a aspirina, que é um fármaco centenário, ou seja, mais de 100 anos que ele é utilizado. Em baixas doses, o ácido acetilsalicílico inicialmente é utilizado como analgésico e um antiinflamatório não esteroidal. Porém, em baixas doses, ele não apresenta esses efeitos. E sim, um excelente antiagregante plaquetário, um inibidor da COX do tipo 1. E as tienoperidinas, que aí nós chamamos a atenção psilostazol, clopidogrel, são os antiplaquetários mais modernos. Certo? Falando um pouco da homeostasia sanguínea, vamos entender como que funciona basicamente, ok? Basicamente, o sistema de coagulação, formação da cascata de coagulação e o potencial fibrinolítico, para a gente entender exatamente aonde que esses fármacos vão atuar em primeira situação. Então, quando a gente fala da adesão e da agregação da plaqueta, que é o primeiro passo de resposta do sistema trombótico, para poder formar a rede de fibrina, as plaquetas, elas são ativadas, né? Uma lesão, nós temos aqui, ó, o leito vascular, né? As células endoteliais e aqui uma lesão exposta, que pode expor, por exemplo, um colágeno do tipo 1 presente aqui nesse tecido. Esse colágeno do tipo 1 é o ativador primário das plaquetas. Então, essas plaquetas, elas são ativadas pela presença do colágeno ou do fator de Von Willem-Brand, que é um fator proteico também. Essa plaqueta ativada, num primeiro momento, ela ativa outras plaquetas, por exemplo, com a liberação do tromboxano. O tromboxano é um mediador químico de ativação plaquetária. É uma forma que as plaquetas têm de comunicar entre si, chamando mais plaquetas da circulação sanguínea para o local da lesão. O tromboxano é um prostanoide formado a partir do ácido aracidônico presente na membrana das células. Esse ácido aracidônico sofre a ação da ciclooxigenase do tipo 1, formando o tromboxano, que é um mediador inflamatório sinalizador. A aspirina, ou ácido acetil salicílico, age exatamente aqui, ó, inibindo a ação dessa ciclooxigenase. Consequentemente, eu tenho menos tromboxano. Consequentemente, eu diminuo a ativação das plaquetas. Uma outra forma dessas plaquetas ativadas se unirem é através do fibrogênio, desse receptor proteico presente na membrana das plaquetas, o GP2B3A. Eles se ligam ao fibrinogênio, formando a agregação. Existem fármacos que atuam inibindo essa agregação. Uma outra forma da plaqueta também se autoativar é aumentando a concentração de ADP. Esse ADP age nos receptores do tipo P2Y1, P2Y12. Aqui, por exemplo, é o local de ação do clopidogrel, também inibindo essa forma de agregação plaquetária. Então, esse sistema de ativação, nós vamos ver posteriormente, é um foco de ação dos nossos fármacos. Lembrando que a trombina também pode ativar esses receptores e a prostaglandina do tipo 1 tem efeito contrário, ou seja, antiagregante. É um efeito de controle desse excesso de agregação. Em relação à cascata da coagulação, uma vez as plaquetas ativadas e coaguladas, essa cascata anda, principalmente pela ativação do fator tessidual, que no momento das clivagens dos fatores, culmina na formação da rede de fibrina através da quebra do fibrinogênio. Nós vamos ver isso com mais distinção a seguir. Basicamente, existem duas vias de ativação da cascata de coagulação. Uma via chamada intrínseca, que depende de danos na superfície do endotélio. Bom, aí existem diversos ocasionantes, por exemplo, a aterosclerose, o estresse oxidativo na parede das artérias, que pode desencadear esse processo de ativação culminando na formação da rede de fibrina, ou seja, aumentando a agregação dessas plaquetas e diminuindo a fluidez do sangue. Uma outra forma é o fator extrínseco, o caminho extrínseco de ativação, que depende de um trauma. Esse trauma também culmina no final da clivagem da protrombina e intrombina e ativação da rede de fibrina, também formando o coágulo. Esse processo extrínseco tem a função principal de evitar a hemorragia, de evitar a perda de elementos figurados do sangue. Nesse processo todo de ativação, também existem proteínas, como a antitrombina ou a proteína C ativada, que tem um efeito contrário, o efeito de modular esse processo, evitando que esse processo se forme de forma exacerbada e de forma antifuncional. Então, isso tudo atua como um equilíbrio. Eu vou apresentar aqui um vídeo que vai fazer um resumo bem bacana do que nós acabamos de falar. Vamos observar, é bem curtinho. Obrigado. 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 Um vídeo bastante ilustrativo. Então, vamos continuar aqui. Em relação à fibrinólise, quando um excesso de fibrina é formado, o plasminogênio é ativado pelo fator tecido alplasminogênico, que ativa a plasmina, que atua como uma enzima, rompendo esse excesso de fibrina da corrente sanguínea. Bom, esse é o normal. Quando nós falamos de anticoagulantes, o nosso próprio sistema sanguíneo dispõe de ativos anticoagulantes. Normalmente, não ocorre ativação das plaquetas nem coagulação dos vasos sanguíneos intactos. A trombose é evitada por meio de vários mecanismos reguladores, como a produção de óxido nítrico e da prostaglandina do tipo I2, que são vasodilatadores, ou seja, inibe a ativação da plaqueta e, subsequentemente, a sua agregação. Nós também podemos citar a antitrombina, que é uma proteína plasmática que inibe as enzimas de ativação da coagulação. A proteína C é ativada também, que subregula a ativação da trombina. Então, naturalmente, nós temos esses elementos. O que acontece é quando esse sistema falha e o nosso organismo passa a ter maior potencial de agregação. Isso deixa o sangue mais viscoso e a chance de formação de um trombo é muito grande. Por isso que nós trabalhamos com os anticoagulantes. Inicialmente, eu vou dar ênfase aos anticoagulantes parenterais. Depois, vamos falar sobre os anticoagulantes orais. Em relação aos parenterais, sem sombra de dúvida, a heparina é o mais utilizado. A heparina é produzida endogenamente. Lembre-se que ela é uma glicose aminoglicana, ou seja, formada por vários monômeros de açúcares. Açúcares nitrogenados, como a glucosamina, o ácido glicurônico, o ácido hidurônico, formando um polissacarídeo, um glicose aminoglicano, secretário principalmente pelos mastócitos produzidos pelo fígado. E como que ela age? Na hora que a antitrombina se liga à trombina, ou o fator 10A, a heparina acaba selando essa ligação, formando um complexo estável, impedindo o progresso da coagulação. Então, a heparina pode ser naturalmente obtida, e aí a obtenção dela pode ser através da técnica de DNA recombinante, pode ser através da extração no fígado bovino ou fígado suíno. E nós também podemos ter uma heparina de baixo peso molecular, ou um pentasacarídeo, produzido de maneira sinteticamente. Possui um pouco menos de efeito colateral, assim, tem mais controle no momento de uso. Então, revisando a ação da heparina, ela se liga estavelmente à antitrombina, impedindo a ação da trombina. Consequentemente, o fibrinogênio não é clivado em fibrina, e a rede não se forma. Então, em altas doses, a heparina pode interferir na agregação de plaquetas, e, portanto, prolongar o tempo de sangramento. Normalmente, a heparina é utilizada na via subcutânea, subcutânea ou endovenosamente, em grandes cirurgias ou em cirurgias complexas, pós-cirurgicamente, de maneira subcutânea. Inicialmente, usada no tratamento de trombose venosa já formada, de embolia ou risco de embolia pulmonar, a via preferível é a subcutânea, e a endovenosa não é utilizada na forma oral, por se tratar de um polissacarídeo. Esse polissacarídeo pode sofrer a ação das sacaridades, das disacaridades intestinais e ser decompostas. Lembrando que a heparina de baixo peso molecular e a fondaparinux são formas mais seguras, têm um tamanho molecular menor, com menos efeitos colatoriais. Normalmente, no organismo, estetizadas pelos mastócitos. 10 toneladas de fígado bovino produz cerca de 1 kg de heparina. Normalmente, a heparina tem um custo um pouco elevado. Pode ser produzida sinteticamente, pela técnica também do DNA recombinante. comercializada como um sal sódico, endovenosamente, o início de ação é imediato, para um SOS, uma emergência. Também pode ser utilizada na forma de via subcutânea para tratamento em casa. É o anticoagulante de escolha para quem deseja um efeito imediato, ou seja, hospitalar no momento da cirurgia para evitar que o paciente sofra o risco de trombose. Coadjuvante na manutenção da circulação extracorpórea durante cirurgia de coração aberto, tratamento de trombose venosa, profunda maciça ou embolia pulmonar, tratamento de embolia arterial e trombose cerebral. As doses variam de acordo com o peso do paciente, com o tamanho da cirurgia, mas normalmente, endovenosamente, entre 20.000 e 4.000 in solução de cloreto de sódio por um período de 24 horas. E nas doses subcutâneas, varia entre 10.000 e 20.000 i a cada 8 horas. Subcutaneamente, o paciente tem a opção de comprar em farmácia a Fraxparina, que é o nome comercial da heparina sódica, e fazer essas aplicações conforme a orientação médica. Não utilizar intramuscular por conta da irritação do tecido. Quais são as contraindicações da heparina? Hipersensibilidade, trombocitopenia grave, aneurisma cerebral ou aórtico, insuficiência suprarrenal, hemorragia, hemofilia e gravidez. Lembrando que a heparina, ela atravessa a barreira. Efeitos adversos, perdão, ela não atravessa a barreira e nem é teratogênica. Porém, a heparina causa entre 13% a 22% de aumento nos casos de nascimento prematuro e natimortalidade. Então, o risco-benefício em mulheres grávidas deve ser avaliado. Pode causar necrose de pele, ruptura de capilares, dependendo do local de injeção. Então, para uso prolongado em pacientes com tratamento em casa, deve-se mudar o local de aplicação constantemente. Pode provocar também dificuldades respiratórias, alopecia, formigamento das extremidades e reações de hipersensibilidade, dores no tórax e trombocitopenia. As interações medicamentosas mais comuns, obviamente, são aqueles fármacos que aumentam predisposições hemorrágicas, como o ácido acetilsalicílico, o ácido valpróico, os anti-inflamatórios não esteroidais, dextrano, dipiridamol, fenilbutazona e ibuprofeno, que são anti-inflamatórios, a endometacina também é um anti-inflamatório que aumenta o risco de discrasia sanguínea. Algumas penicilinas podem causar hemorragia por inibirem a função das plaquetas. Então, cautela e cuidado com esse paciente. Sempre é importante questionar quais são os medicamentos que eles fazem uso. Qualquer medicamento que favoreça a hemorragia, que favoreça a não-agregação plaquetária, com o uso da heparina, pode ser potencializado. Os adrenocorticoides e os glicocorticoides, alguns salicidatos, podem aumentar o risco de hemorragia em pacientes que recebem terapia também anticoagulante. Lembrando que a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são antirreumáticos muito comuns utilizados aqui no Brasil, podem causar trombocitopenia e, consequentemente, aumentar o risco hemorrágico. Isso é um detalhe importante. O metimazol, que aqui no Brasil é conhecido como dipirona, probenecida também pode intensificar os efeitos anticoagulantes da heparina. Cuidado com esses pacientes e com o analgésico que foram utilizados no pós-cirúrgico. Vamos agora falar sobre a classe dos anticoagulantes orais. Os anticoagulantes orais, eles atuam inibindo a síntese vitamina K dependente de diversos fatores de coagulação. Então, o foco de ação dos cumarínicos é a vitamina K. A ativação dos fatores da coagulação depende daí vitamina K reduzida. Os cumarínicos impedem essa redução, impedem o funcionamento da vitamina K, consequentemente, a ativação dos fatores dependentes dela. Então, geralmente, utilizados para profilaxia por tempo prolongado. Então, eles são utilizados via oral, mas também podem ser utilizados endovenosamente. São extensamente biotransformados no fígado e eliminados por excreção renal. Então, veja, essa alta biotransformação no fígado depende do complexo enzimático do citocromo P450. Então, qualquer fármaco que induza ou iniba esse sistema, tenha capacidade de inibir esse sistema, pode interferir no metabolismo dos anticoagulantes. Ora, aumentando o seu metabolismo e, consequentemente, diminuindo a sua ação. Ora, inibindo o seu metabolismo, consequentemente, aumentando a sua ação. Então, nós temos que ficar bastante atentos quando tratamos com cumarínicos, pois eles sofrem muitas interações medicamentosas. Atravessam a barreira placentária e são excretados no leite materno. Então, cautela em pacientes grávidos e que sejam amamentando. Eles inibem a síntese hepática dos fatores da coagulação que dependem da vitamina K, por exemplo, o fator do tipo 2, 7, 9 e 10, por prejudicarem as reações vitamina K dependente compreendidas na coagulação sanguínea. Essa inibição resulta em formação biologicamente inativa dessas proteínas circulantes. Consequentemente, eu tenho uma menor ativação da cascata da coagulação. Isso explica por que sua ação terapêutica se desenvolve lentamente. Tanto que, ao iniciar um tratamento com anticoagulante oral, deve-se iniciar com a dose menor possível e ir ajustando a dose para esse paciente de acordo com o exame de tempo de protrombina, tempo de ativação de protrombina. Exatamente para você chegar em uma dose ideal. Esses são os principais representantes da classe, os derivados do 4-hidroxicumarina. A varfarina é o principal representante da classe junto com o de cumarol. Então, nós vamos dar mais ênfase a ele. Como que é o seu mecanismo de ação? Então, veja, um fator não ativo, ou um pró-zimogênimo, para ele ser ativado em um fator zimogênio ativo funcional, por exemplo, o fator 10A ativo, ele precisa sofrer a ação da gama-glutamilcarboxilase, que utiliza como cofator a vitamina K reduzida. Na hora que essa enzima mais a vitamina K ativa o fator zimógeno, a vitamina K se oxida. Ela, então, precisa ser reduzida novamente pela ação do NADDH se transformando em NAD na presença da vitamina K redutase. É exatamente aqui que a varfarina atua, que os cumarínicos atuam, inibindo essa enzima, impedindo que a vitamina K oxidada se reduza, consequentemente a sua ação junto com a gama-glutamilcarboxilase. Obviamente, então, eu impeço a redução da vitamina K e eu diminuo a formação dos fatores dos fatores da coagulação sanguínea ativa. Então, é um mecanismo bastante simples de inibição enzimática, mas que atua diretamente na formação da vitamina K reduzida. Quais são as indicações? Profilexia e tratamento de trombose venosa, tromboembolia pulmonar, tromboembolia cerebral, tratamento de ataques isquêmicos transitórios. Quais são as suas contraindicações? Aborto ameaçado ou incompleto, gravidez e lactação, aneurisma cerebral ou aórtico, hemorragia cérebro-vascular ou tendência à hemorragia de qualquer natureza, discrasias sanguíneas hemorrágicas, incluindo aquelas provocadas por antiinflamatórios, principalmente a trombocitopenia, hemofilia, hipertensão grave não controlada, doença hepática, lembrando que o metabolismo é hepático e a excreção é renal. Quais são as precauções? Se ocorrerem complicações hemorrágicas graves no paciente, deve-se interromper imediatamente a administração de anticoagulantes orais. Normalmente, utiliza-se a vitamina K, do tipo 1, reduzida e injetavelmente como antídoto. Anticoagulantes devem ser usados com cautela, na presença de doença hepática ou renal leve, hipertensão importante, anti-alcoolismo, endocardite e pacientes com ocupações arriscadas. Quais são os seus efeitos adversos mais comuns? Hemorragia gastrointestinais, lesões necróticas nos locais de aplicação, nos locais de uso endovenoso, hemorragia adrenal, distúrbios gastrointestinais, níveis elevados de transaminase devido à lesão hepática, leucopenia urticar e dermatite junto com alopecia, diarreia, náuseas e vômitos. As interações medicamentosas podem aumentar a ação das sulfoniureas. Esse é um efeito muito comum em pacientes que são diabéticos e fazem tratamento, por exemplo, com a glibenclamida, que é uma sulfoniurea. Lembrando que a sulfoniurea ativa a liberação de insulina nas células beta-pancreáticas. Isso pode aumentar o nível de insulina no sangue e ocasionar a rápida retirada da glicose nesses pacientes. Então, podem ocasionar tonturas. Legumes frescos, como brócolis, couve, agrião, espinafre, possuem alto teor de vitamina do tipo K1, que é a vitamina K já reduzida. Então, pacientes que se alimentam com alto teor desses legumes e possuem vitamina K e fazem uso de anticoagulantes, podem reduzir os efeitos dos anticoagulantes, porque ele já está ingerindo a vitamina K reduzida. Vamos voltar aqui no esqueminha rapidinho. Se o paciente inibe a formação, se a varfarina inibe a formação da vitamina K reduzida e ele adquire a vitamina K reduzida, ele corta esse caminho. Ele ativa os fatores hemogênicos sem passar pela ação da varfarina. Então, cuidado com esse tipo de alimentação nesses pacientes. Os seus efeitos são prolongados ou intensificados pelos seguintes fármacos. Todos aqueles que promovem ou diminuem a agregação plaquetária. Então, ácido cetil salicílico, simetidina, anestésicos, antibióticos, clofibratos, diosulfiram, T3, hormônio da tireoide, fenilbutazona, que é um antiinflamatório, metronidazol, que é um antiparasitário. Todos esses prolongam o efeito da varfarina. Seus efeitos são diminuídos pelos fármacos que estimulam o sistema P450, ou seja, aqueles que ativam o metabolismo dos cumarínicos. Alopurinol, antiácidos, anticolinérgicos, contraceptivos, barbituro e colestiramida, corticosteroides, diuréticos, estrógenos, os glicósidos cardíacos, como os digitálicos, grisonfulvina, antifúngico, hipnalgésicos, e laxantes. O primeiro representante dessa classe foi a Femprocumona, conhecida como Marcumar, um anticoagulante oral. Precisa da dose ser ajustada pelo tempo de protombina. Normalmente, as doses iniciam-se bem baixas e depois vão aumentando gradativamente. No terceiro dia, deve proceder o exame de TAP para ver qual é o tempo de coagulação desse paciente. Em cima do TAP, você vai ajustando. Normalmente, a coagulação sanguínea deve acontecer entre 10 e 14 segundos. Quanto maior o tempo, maior é a dose que está sendo utilizada e deve ser ajustada. A varfarina é o mais utilizado no mundo, conhecido como Marevan, via oral, endovenosa ou intramuscular. Tem alta ligação à proteína plasmática. O que isso quer dizer? A varfarina só é ativa quando ela está livre no sangue. Se ela estiver complexada com a albumina, ela está inativada. Qualquer fármaco que desloque a varfarina da albumina pode aumentar a sua ação. A meia-vida em torno de 1,5 a 2,5 dias devido à sua excreção renal e essa alta ligação à proteína plasmática. Então, o tempo e a dose precisa ser ajustada nesses pacientes devido a essa alta meia-vida plasmática. E as doses podem variar de 1,25, 2,5 e 5 miligramas ao dia, sempre controlando o tempo de ativação da protrombina através do exame de sangue. Um outro fármaco disponível é o Pradaxa, o etexilato de dabigratana. É um novo coagulante oral, porém um custo bastante elevado. É um profármaco rapidamente convertido em dabigratana e bloqueia de forma reversível o local ativo da trombina. Ele é mais seguro e principalmente mais previsível do que os agentes comarínicos. Tem tido uma certa preferência, principalmente para pacientes que fazem uso de vários medicamentos, polifarmácia, paciente hipertenso, diabético, ateroscleróticos, que apresentam diminuição da fluidez do sangue. E as doses podem variar de 110 miligramas a 150 miligramas dia. Um outro ativo também bastante recente, conhecido como o Rivaroxabana ou o Xarelto da Bayer. Ele é um inibidor oral do fator 10 da coagulação. Tem 80% de biodisponibilidade oral, o início de ação entre 3 e meia-vida de 11 horas. É o mais seguro de todos os anticoagulantes orais disponíveis. O problema é o custo, bastante caro. Em relação aos agentes fibrominolíticos, são aqueles que ora ativam a plasmina ou impedem a desativação da plasmina. Normalmente, são ativos anticorpos monoclonais utilizados principalmente dentro de hospitais para evitar ou simplesmente tirar aquele paciente de uma trombose aguda. Nós temos alguns exemplos, a estreptoquinase é um dela, clivo plasminogênio em plasmina, aumentando a ação da plasmina que diminui a formação da rede de fibrina. Também tem o ativador do plasminogênio tessitual, é uma protease que se liga à fibrina degradando a rede formada. Normalmente, esses ativos podem causar toxicidade hemorrágica também. Nessas terapias trombolíticas. Existem algumas situações em que a gente precisa utilizar o inibidor da fibrinólise também para evitar que o paciente entre em hemorragia, principalmente em cirurgias de membro inferior, por exemplo, joelho, tornozelo. Nós temos alguns exemplos, o ácido tranexâmico, conhecido como transamin, é o mais utilizado. O que eles fazem? Normalmente, a ativação da fibrinólise se dá pela ligação do ativador tessitual da plasminogênio no plasminogênio, se liga a rede de fibrina e decompõe a rede. Com a presença do ácido tranexâmico, o plasminogênio não consegue se transformar, não consegue se ligar à fibrina e diminui a sua decomposição. Em certas situações, isso daí é interessante. Vamos falar, então, agora sobre os fármacos antiplaquetários, ou seja, aqueles que inibem a agregação das plaquetas. Então, as plaquetas proporcionam o tampão homeostático inicial nos locais de lesão vascular. Elas participam também em tromboses patológicas que levam ao infarto do miocárdio, AVC e tromboses periféricas. Fármacos antiagregantes atuam por mecanismos distintos e podem, em certos casos, serem utilizados de modo sinérgico. Então, vamos entender mais ou menos aqui a ação. Eu já expliquei um pouquinho no início do vídeo, mas eu vou voltar aqui. Nós temos aqui a plaqueta, que normalmente é ativada pela trombina, mas também ela pode se autoativar e recrutar outras plaquetas através do tromboxano, que é inibido pelo AS. Nós temos aqui também o inibidor da agregação entre plaquetas, o inibidor do GP2B3A, por exemplo, o abciximab, é um ativo interessante, um anticorpo monoclonal que se liga aqui e impede essa ativação. É um fármaco bem moderno. Nós também temos o clopidogrel aqui, que faz exatamente isso daqui, impede a autoativação via ADP, atua no P2Y12, atua inibindo essa ativação. Então, o AS, o ácido acetil salicílico, nós temos o AS e a aspirina disponível no mercado, é um inibidor irreversível da ciclooxigenase do tipo 1 e 2, diminui a produção de prostaglandina e principalmente aqui, tromboxano do tipo A2, um indutor da agregação de plaqueta. Lembrando que a plaqueta não possui núcleo, portanto, ela não consegue renovar as suas ciclooxigenases. Consequentemente, com o uso do AS, ela fica inibida durante toda a sua vida. Normalmente, as plaquetas vivem de 20 a 40 dias, elas são decompostas e renovadas. Não corre o risco do paciente ter muita hemorragia, porque todo dia são feitas novas plaquetas e essa inibição acontece gradativamente. Então, nós temos aqui a cascata da coagulação sanguínea pela ativação plaquetária através do colágeno do fator de Von Willembran. As plaquetas começam sua adesão e a aspirina inibe exatamente essa ativação via tromboxano e o clopidogrelte, clopidina, eles atuam aqui, ativação via ADP. Com isso, você diminui a ativação e você pode ainda utilizar o abciximab aqui para inibir a ligação entre os receptores GP2B3A, que ligam uma plaqueta na outra. Tudo isso com o propósito de diminuir a agregação ou impedir a hiperagregação plaquetária. Eu coloquei aqui o dipiridamol, que foi um dos primeiros antipertensivos, perdão, antiagregantes plaquetários a se utilizar. Ele atua na função plaquetária ao aumentar a concentração celular de AMP cíclico. É um inibidor de fosfodiosterase, atua como um vasodilatador que, combinado com varfarina, inibe a embolização a partir de proteases das válvulas cardíacas. Pouco benefício como agente trombolítico, mas foi um dos primeiros a serem utilizados. A ticlopidina já é um fármaco com boa aplicabilidade, ele inibe a adesão e agregação das plaquetas mediante ativação de prostaglandina do tipo 1. A dose é em torno de 250 mg diariamente, pode causar vasodilatação periférica e risco de hipotensão postural, principalmente em pacientes hipertensos que fazem uso de antipertensivos. Precisa se adaptar às doses, tanto da ticlopidina quanto do agente antipertensivo. Já o clopidogrel é o inibidor irreversível dos receptores plaquetários do tipo P2Y, onde atua o ADP. Ele é mais potente e tem um perfil de toxicidade ligeiramente mais favorável do que a ticlopidina. É considerado um profármaco, precisa ser ativado no corpo e início de ação lenta para tratamento a longo prazo, 75 mg dia. Tem um custo relativamente um pouco mais alto, mas é super seguro. Olha aqui o mecanismo de ativação. É um inibidor alostérico da ativação via ADP. O silostazol também é muito utilizado, principalmente para a trombose de membros inferiores. Ele é um inibidor da fosfodiesterase 3, suprime a degradação de AMP círculo nas plaquetas, inibido irreversivelmente as plaquetas. Pode ser utilizado como um antiagregante e um vasodilatador periférico. Reduz os sintomas daquelas ecladicações intermitentes, aquelas dores nas pernas ao paciente deitar para dormir, doses de 100 mg a uma a duas vezes ao dia. Aqui é o mecanismo de ação do silostazol. Ele aumenta o AMP cíclico. Esses dois ativos aqui, o abciximab e o iptefibatiba, eles são inibidores da glicoproteína do tipo 2B3A, que impedem que uma plaqueta se ligue na outra. São anticorpos do tipo monoclonal. Eles têm esse sistema interessante, na forma injetável, geralmente utilizado em casos agudos de agregação. Certo? Então, finalizando aqui a nossa aula, fazendo uma revisãozinha aqui dos fármacos, a trombogênese é causada por uma lesão endotelial e aí a gente pode diminuir os fatores de riscos, dependendo de qual lesão endotelial se trata, por exemplo, da aterosclerose, controlar os níveis de LDL no sangue. Isso, consequentemente, aumenta a adesão e ativação plaquetária e aí nós entramos com os antiplaquetários, clopidogrel, silostazol, o ácido acetil salicílico, consequentemente, a formação da rede de trombina e fibrina e aí nós também podemos utilizar cineticamente os anticoagulantes orais e aí entram os anticoagulantes do tipo varfarina e numa situação mais grave, quando há a formação do excesso de plasmina e fibrinóris, nós podemos utilizar os agentes fibrinolíticos dentro de uma emergência, dentro de um consultório ou num momento cirúrgico. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela aula, se inscrevam no canal, deem um curte aí no nosso vídeo e até mais. Tchau, tchau.